Galera, rolou uma festa no aquário e o Simão foi convidado. Será que é hoje que ele vai dar os beijinhos? E o melhor vai ser open food de ração da Ocon. O peixual não quis nem saber, atacou a mesa mais cedo. Na festa nem encontrei o Simão até que descobri. Ele conheceu a Angélica, uma híbrida de peixe e papagaio. E eles estão realmente apaixonados. Essas balançadinhas que a Angélica faz é um sinal. Para ele, que ela quer algo mais sério. Simão já entendeu o recado e começou a preparar o ninho do casal. Agora é só aguardar o próximo capítulo. E aí